Olá, tudo bem? Me chamo Cleide Mar, sou de Goiânia, Goiás, Brasil. E descobri a Sula Herrer através de amigos meus que já vieram aqui, dizendo que o profissionalismo era acima da média. E realmente vim e comprovei que realmente eles são acima da média. Muito preocupado com o cliente, o translado é bem feito, eles estão te esperando no aeroporto, eles te trazem até a clínica, eles lavam o cabelo, ou seja, eles são um profissionalismo exemplar. Eu recomendo muito, podem vir que é real.